Olá bonequeiras, olá bonequeiros. Bom gente, hoje eu vou fazer um trabalhinho diferente aqui com vocês. Eu acho que o mercado de coisinhas de bebê é um mercado que é bem recebido aí fora, então eu resolvi fazer um porta-fraudas. Olha só como ficou bem bacana. Bom gente, eu peguei algumas ideias aí pela internet de porta-fraudas, eu nunca tinha feito, mas resolvi fazer e ensinar vocês ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu ia aprendendo, eu ia ensinando também. Gente, eu resolvi fazer o porta-fraudas porque como eu trabalho com os kits aqui do bebê super fofo, eu sempre deixo as fraldinhas assim nos pacotes, né? Então eu vou tirando, vou embalando. Achei bacana eu ter um porta-fraudas aqui no ateliê para eu colocar aqui as fraldinhas, né? Dos bebês super fofos, então dentro do porta-fraudas. E aí eu vou tirando, vou embalando os kits, né? Talvez facilite um pouquinho mais a minha vida aqui, a agilidade aqui do ateliê. Bom gente, outra coisinha que eu queria falar com vocês é sobre essa onda aí, né? De coronavírus, tá? Todo mundo ficando em casa, né? Então eu queria deixar uma dica aí para vocês, já que a gente vai ter que ficar mais resguardado, ficar mais em casa, né? Sem poder sair. Então se dedicar, assim, é fazer mais artesanato, né? A gente que é do ramo e aprender coisas diferentes, tá? Então o meu canal, eu vou continuar aqui postando os vídeos, né? E vocês podem trabalhar em cima disso, né? Vocês podem acrescentar muito conhecimento nesse período, que vão ficar mais resguardados, mais dentro de casa, né? Sem poder aí sair à noite, ir a restaurantes, né? Porque do jeito que as coisas estão caminhando, ai meu Deus, né? Então a gente vai ter que procurar, assim, cuidar da gente. E isso a gente tem, e tudo, né? Tudo que vem, assim, de forma negativa na nossa vida, a gente tem que procurar transformar numa coisa positiva. E uma das formas que eu acho que seria bacana, seria a gente se aperfeiçoar e fazer os nossos artesanatos, aí, através das videoaulas grátis e tudo mais, que eu tenho aqui no meu canal também, tá? Eu queria pedir a vocês que se inscrevam aqui no meu canal, deixem o like aí pra mim também. Não se esqueçam, né, gente? Olha, ativar o sininho, né? O sininho, ele é bem importante para vocês receberem aí as aulinhas novas. Eu também vou ficar mais em casa, então vou poder me dedicar mais as aulas aí pra vocês também, tá bom? Então, vamos a essa aula aqui do porta-fraudas, tá? Ele ficou muito fofo, tem a cordinha aqui, olha, pra vocês amarrarem, pendurar, tem bolso pra guardar coisinhas, até pra usar no ateliê, né? É um produto bem bacana, bem vendável também, e também pode ser feito pra guardar calcinha, guarda-roupas, né? Bom, aí fica muito a gosto de cada um de que forma vai usar, tá? Eu fiz o meu porta-fraudas, gente, de malha, tá? Dupla, vocês podem fazer de tecido de algodão, aqui eu fiz de tecido de algodão, mas o rostinho todo de malha, Mas aí vai ficar muito a gosto o tecido, né? De cada uma de vocês. Então, vamos lá, vamos a essa aula, espero que vocês gostem. Um beijo no coração de todos, com muito amor. Gente, fiquem com Deus e se cuidem aí nesse período difícil que o nosso país tá passando, tá bom? Tchau, pessoal! Então, vamos dar início à nossa aulinha, eu vou mostrar pra vocês os tecidos. Esse tecido aqui, gente, é um tecido de algodão, tá? Um tricoline, 100%. Então, eu cortei aqui duplo, olha só, duplo, com uma dobrinha, então, aqui em cima. Eu deixei essa dobrinha aqui em cima, eu cortei dois retângulos, esses dois retângulos, ele tem o tamanho de 17 cm por 21 cm, cada um, tá? Então, 17 por 21. Então, eu cortei dois desses aqui, para fazer os bolsos do meu portador de fraldas, né? Do meu porta-fraudas. Então, olha só, gente, eu cortei também na malha dupla. Eu cortei dupla, porque eu vou fazer na malha. Se for tecido de algodão, vocês podem até fazer com tecido só, tá? Eu cortei duplo, porque eu vou, eu quero que fique mais grossinho, né? O meu trabalho. Então, eu cortei duplo. Então, esse pedaço aqui, ele inteiro, esse pedaço inteiro, ele tem 1,10 m aqui, tá? Aberto. Então, ele tem 1,10 m por 65 cm. Então, nessa parte aqui. Olha, deixa eu puxar mais pra cá. Então, nessa parte aqui, então, 65 por 1,10, tá? Bom, gente, eu vou pegar essa parte minha aqui, e eu vou pegar as laterais, né? Que são menores, as de 65 cm. E eu vou fazer aqui, dos dois lados, aqui uma bainha, tá? Então, eu vou dobrar aqui. Então, eu vou, olha só, eu vou dobrar aqui, vou fazer uma bainha nas duas laterais de 65 cm, tá? E vou retornar aqui com vocês. E aqui, gente, esse bolsinho, eu vou virar ele para o lado do avesso, olha só. E eu vou costurar aqui, em volta, vou deixar só um espacinho aqui embaixo, para eu poder virar, então, esse bolso, tá? Então, eu vou costurar aqui, aqui, e um pedaço aqui, vou deixar uma pequena abertura, então, aqui embaixo, só, para a gente poder virar a peça. E retorno, então, com vocês, com as bainhas ali na parte de 65 cm, e com a costura aqui, então, em volta desses bolsos, tá? E já retorno. Bom, gente, então, olha só, eu fiz as bainhas de um lado e do outro lado, tá? Então, eu fiz as bainhas, para elas se encontrarem assim, então, dos dois lados, né? Bom, gente, eu vou medir aqui o meinho, agora, do meu tecido aqui, desse tecido grande, tá? Então, eu coloco as pontinhas aqui, olha. E vou, então, unir aqui, assim, direitinho, tá? Para eu achar o meio aqui, nessa parte, então, aqui estão as bainhas, né? Então, aqui em cima, eu vou achar aqui o meu meinho aqui, tá? Eu vou marcar aqui o lápis, aqui o meu meinho. Então, eu marco ali e marco deste lado aqui também, tá? Bom, agora eu vou pegar essas partes que eu fiz as bainhas e eu vou colocar ali, olha, nesse meinho. Então, ali que eu marquei, tá? Então, eu marquei aqui, né, o meinho, então, eu vou dobrar até aqui, olha. Eu vou dobrar até aqui. Então, eu dobro um lado, até nas minhas marquinhas. E vou vir, então, com o outro lado aqui também. Encontrando aqui no meio as duas partes de bainha, tá? Que nós fizemos. Olha só. Então, ficou assim. As duas partes no meio, então, se encontrando, tá? Bom, gente, agora... Eu vou fazer a colocação dos bolsinhos, tá? Então, eu vou prender aqui o meu tecido, nessa posição, só em cima e embaixo. Se for o tecido de algodão, gente, ele fica mais solto, né? Então, é bom a gente dar uma prendidinha pra não correr o risco dele estar separando, tá? Aqui nessa medida. Então, eu costurei também os bolsos, né? Vou mostrar pra vocês. Eu deixei, então, uma abertura, então, aqui na partezinha de baixo, que é pra eu poder virar, tá? Então, eu vou virar os bolsos para o lado do direito. Bom, agora que eu já virei os meus bolsinhos, então, essa partezinha aqui, ela vai ficar para baixo, tá? Aqui que tá abertinho, porque nessa partezinha aqui, a gente vai passar uma costura, né? Pra prender aqui no tecido. Então, gente, eu vou marcar aqui, olha, da parte de baixo até o início da colocação do meu bolsinho, eu vou marcar aqui, olha, 18 centímetros, tá? Vou posicionar meu bolsinho aqui. Bom, aqui, olha, em torno de 4 centímetros, daqui pra cá. E daqui pra cá, sobrou 8, tá? Daqui sobrou 8, e aqui, em torno de 4, então, é mais ou menos isso. Então, eu já vou prender, tá? Só que eu vou prender, gente, em uma parte só, né? Tá presinho aí. Agora, eu vou prender o outro. Então, eu vou olhar aqui o lado também, que eu deixei abertinho pra fazer a virada, e vou prender aqui do lado esse também. Então, é aqui da mesma maneira. Eu vou medir aqui, em torno de 18, pra ficar retinho, né? Aqui os quatro, e aqui em torno de oito. Então, vou prender ele aqui também. Prontinho, né? Agora, gente, eu vou costurar ao redor, tá? Então, eu vou prender esses, vou soltar aqui. Vou lá pra máquina, que eu vou prender esses bolsinhos aqui. Vou costurar, então. Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. E aqui, eu vou deixar aberto, né? Que vai ser o bolso. E retorno com vocês. Bom, então, eu costurei aqui os dois bolsinhos, tá? Aqui do porta-fraudas. E agora, gente, nós vamos, então, fazer o fechamento dessa parte aqui de baixo. Bom, nós vamos marcar daqui de baixo, olha, dessa parte aqui de baixo. Nós vamos marcar daqui pra cima, em torno de 23 centímetros, tá? Vou pegar aqui, e nós vamos marcar aqui, olha. Dessa parte aqui de baixo, olha, 23 centímetros até aqui. Então, até aqui, gente, eu vou marcar aqui com o alfinetinho. Nós vamos fechar essa parte. Como, gente? Olha, nós vamos sobrepor aqui um pouquinho, uma sobre a outra. Então, olha, desta maneira. E aqui, nós vamos fechar com uma costura somente até aqui, tá? Porque aqui, gente, daqui pra cima tem que ficar aberto, tá? Então, eu vou alfinetar aqui para eu ir para a máquina e prender, então, até ali. Então, eu vou lá e vou costurar aqui e já retorno com vocês. Bom, então, gente, olha só. Eu, então, fechei aqui, olha, eu sobrepus, né? E fechei, então, essa partezinha aqui até aqui, né? Em torno de 23 centímetros, tá? Agora, eu vou virar a minha peça para o lado avesso dela. Porque eu tenho que fechar aqui a minha parte de baixo, tá? Bom, então, eu tenho que achar aqui o meu meinho. Lembra que a gente marcou, né? E encaixar ele aqui, olha, bem no meio. Então, encaixei aqui de novo, tá? Pelo lado do avesso. E agora, gente, nós vamos fechar aqui a parte de baixo, tá? Nós vamos fazer, então, o fechamento. Eu vou, então, passar uma costurinha aqui embaixo. Então, fechando essa parte aqui de baixo, tá, gente? Olha só. Ela já tá posicionada, né? Os dois bolsos aqui. Eu vou fechar aqui a partezinha de baixo e retorno. Bom, então, gente, olha só. Fechei aqui a parte de baixo, tá? Passei aqui uma costurinha. Então, fechando tudo, tá? E agora, nós vamos medir aqui nos cantos, tá? Nós vamos fazer dois quadrados com sete e meio, tá? Cada lado. Então, eu vou medir aqui, olha só. Sete e meio. Dessa maneira. Sete e meio. Sete e meio. Sete e meio daqui pra cá também. Certo? E vou, então, fazer um quadrado aqui, olha. Ligo aqui meus pontos. E, olha, eu vou fazer um quadrado. Eu fiz um quadrado aqui e vou fazer esse mesmo quadrado. Olha, deixa eu mostrar de perto aí pra vocês verem. Tá? Eu vou fazer esse mesmo quadrado, então, do lado de cá, tá? E agora, eu vou cortar esses quadrados. E agora, eu vou cortar esses quadrados. Ok? Cortei dos dois lados. Agora, gente, eu vou abrir aqui. Como meu tecido é duplo, se fosse único, né? Pegava um só. Mas, como ele é duplo, então, eu vou, olha. Pegar aqui, vou unir... Essas partes. Vou prender com alfinete, porque o meu tecido é duplo. Olha só. Aqui é a mesma coisa. Então, eu abro, olha. E eu vou costurar aqui também, tá, gente? Então, essa parte aqui, olha, que eu abri, que encontrei as pontas aqui dos quadrados, eu vou costurar, então, dos dois lados, tá? E vou voltar aqui com vocês. Bom, gente, então, aqui eu já costurei. Então, puxei os meus dois quadrados, né? Já deu aquele formatinho, já mais para colocar as fraldas aqui embaixo. Então, eu vou virar aqui, para vocês verem. Bom, agora, nós vamos trabalhar, então, aqui na parte de cima do nosso porta-fraudas, tá? Então, eu vou ensinar vocês como a gente vai fazer, então, nessa parte aqui de cima. Então, nós vamos medir, gente, aqui, olha, acertei direitinho aqui, encaixei direitinho aqui essa parte de cima. Então, eu vou medir aqui, olha, aproximadamente 10 centímetros, tá? Da pontinha até aqui, olha. Então, dos dois lados, eu vou medir esses 10 centímetros. E eu vou abrir aqui, olha, esses 10 centímetros, tá? Abro aqui. Eu vou prender, porque eu vou fazer uma bainha. Então, aqui ao redor, tá? Eu primeiro passo um zigue-zague para prender, porque o meu tecido é duplo, né? Então, eu passo um zigue-zaguezinho aqui para prender. E depois, eu viro uma bainha. Ou, se não, pode deixar somente no zigue-zague. Porque o tecido de malha, né, ele não desfia. Então, abri dos dois lados e vou lá, vou passar esse zigue-zague. Tá? E aqui em cima, gente, já pode fazer uma pequena barrinha, só para ficar, assim, com acabamento melhor, tá? Bom, gente, então, olha só, ficou essa abertura. Então, aqui, eu passei somente um zigue-zague, tá? Então, passei um zigue-zague em volta, passei um zigue-zague em todas as pontas, né? Então, aqui, na frente, aqui. Bom, então, essa parte aqui, nós vamos reservar, porque nós vamos dar início, então, à confecção ali da cabecinha do leão, né? Para a gente colocar, então, aqui nesse porta-fraudas. Vamos lá. Bom, eu separei um pedacinho de malha, tá? Malha de algodão, normal, nesse tombejinho, para fazer o rostinho do meu leão. Então, eu cortei aqui esse círculo, tá? De 14,5 de diâmetro, porém, vai estar aí nos moldes, tá? Em PDF e aí na descrição. A malha, gente, tem um lado que ela estica menos, um lado que ela estica mais, né? Então, ela vem fechada em cima e embaixo, de forma tubular. Então, o tubular fica sempre assim, né? A dobra do tubular. E eu vou... Eu posiciono assim sempre o meu tecido na parte que estica menos, né? Então, eu risquei, né? Cabeça, as orelhas e o focinho. Eu cortei aí também uma tira, tá? Olha lá o tubular ali em cima, então dupla, tá? Que tem aí, olha, 60 centímetros por 8, aproximadamente, tá? Eu vou dobrar ela assim no meio. E eu vou... Arredondar aqui a pontinha. Assim, dessa maneira. E eu vou costurar também, né? Eu vou costurar a volta toda. Então, eu costurei e agora eu vou cortar ao redor, né? De todas as peças. A orelhinha. Já vou virar. O focinho. Eu vou abrir. Vou dar um piquezinho aqui atrás. Vou fazer uma aberturinha, né? Pra eu poder virar. E aí E aí E aí A outra orelha. A cabecinha. A cabecinha, gente, então, eu vou olhar o lado que não estica e o lado que estica, né? Então, eu vou fazer o corte aqui do lado que a malha não estica. Tá aqui mais ou menos na parte de baixo, então, eu abro a cabecinha e eu dou um piquezinho aqui na parte de baixo, tá? Olha só, que é pra eu poder fazer a virada. Então, aqui os bracinhos, né? Que a gente, então, deixou aqui no meio, sem costura, né? A gente marcou pra gente, então, poder fazer a virada também. Bom, essas peças eu vou deixar aqui também reservadas, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, eu cortei um tecido aqui, deixa eu até colocá-lo no avesso, tá? Então, aqui as duas partes, né? Duplo. Eu vou medir aqui pra vocês. Aqui tá dando 53 centímetros, aqui está dando 11, tá? Eu cortei, eu vou costurar aqui dos dois lados e eu vou fazer uma barrinha nas laterais e vou colocar uma rendinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, olha só, eu vou costurar aqui a extensão toda, tá? De um lado só. Um pequeno excesso, a gente, então, corta, tá? Agora eu vou abrir. E aqui nessa parte de cima, eu vou dobrar, porque eu vou fazer uma barrinha. E eu vou colocar aqui uma rendinha, olha só. Eu já vou posicionar a minha rendinha aqui sobre a barrinha, tá? E já vou costurar, então, fazendo a barrinha e prendendo aqui a minha rendinha, tá? Vai ficar assim. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Tá? Então, eu fiz essa colocação dos dois lados, tá? E agora, gente, eu vou voltar aqui. Dobrar, né? E vou fechar o outro lado, agora. E tira o excesso. Bom, eu vou já aproveitar que tô aqui na máquina, eu vou costurar um quadrado também, que eu quero fazer uma gravatinha, tá? Então, eu tenho um quadradinho, que eu cortei aqui. Vou medir pra vocês o quadrado, gente. Pode ser aí do tamanho do retalho, que sobra, né? Se for um pouco menor, um pouco maior. Esse meu aqui, ele está com 18,5 por 21. Vou colocar, né, no avesso dos dois lados e vou costurar ao redor. Bom, gente, eu vou cortar esse meu quadrado de 18,5 por 21,5. Porque, senão, ele vai ficar muito grande, né? Então, eu vou costurar aqui, olha, eu vou fazer a curvinha aqui. Vou fazer um... Vou fazer uma gravata menor, tá? É que esse detalhe foi meio de improviso. Eu achei que ficaria legal fazer uma gravatinha borboleta nele, mas ela foi de improviso, tá? Então, eu vou medir pra vocês esse pedacinho aqui. Porque é mais um retalhinho que vocês tenham aí, né, pra fazer. Eu guardo esse outro aqui para eu fazer um próximo leãozinho, tá? Deixa eu pegar aqui e medir. Então, essa minha gravatinha aqui, gente, ela ficou 17 por 10, tá? Então, é uma medida melhor do que a anterior. É isso aí. Eu vou abrir aqui no meio. Separo aqui as duas partes. E eu vou abrir aqui pra eu poder, então, virar essa peça. Tá? Ok? Então, vamos lá. Bom, gente, essas partes aqui do leão, então, nós vamos encher, tá? Eu vou encher aqui a cabecinha. Vou encher as orelhinhas. E o focinho. O focinho eu não encho muito, tá? Os braços. E esse lado aqui, né, como eu já enchi, então, eu vou fechar dando uns pontinhos, tá? Essa parte não vai aparecer, tá? Então, eu não vou fechar nem com o ponto invisível, porque ela não vai ficar amostra, tá? Bom, gente, aquela parte que nós costuramos, então, eu vou virar, tá? Aqui a gente colocou a renda. E olha só, eu vou, então, colocar por dentro essa parte aqui, olha. Então, por isso eu disse que não ia aparecer, né? Então, ficou assim, né? Coloquei aqui por dentro. Bom, gente, as mãozinhas aqui do nosso leãozinho... Eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um dedinho nele aqui. Então, eu vou entrar aqui com a linha, olha, vou dar um pontinho. Passo aqui em cima. Volto aqui atrás, venho aqui, saio, olha, dou uma puxadinha, passo novamente. Entro aqui atrás, saio aqui na frente. Então, eu fiz um dedinho, vou um pouquinho só pra lá, porque o dedinho do leão são só três dedinhos, né? Então, já saio ali do lado. E volto aqui, olha, um pouquinho também pra cá. Saio no mesmo lugar, puxo. Entro. Saio aqui. E aqui eu já vou arrematar. Eu vou fazer a mesma coisa ali na outra mão. Tá? Bom, então, eu fiz dos dois lados, tá? As mãozinhas. Bom, aqui, olha, então, tem o lado aqui do furinho, né? Eu vou colocar aqui, então, o focinho, tá? Bom, o focinho, gente, então, tem esse lado que a gente furou, né? Então, eu vou entrar aqui atrás, olha, eu vou dar um pontinho próximo aqui do furinho. Mais ou menos no meio, olha, eu vou passar a linha assim, ó. E eu vou dar uma apertadinha. Jogando assim para trás, tá? Mas não muito apertado, tá? Aqui atrás eu já dou um pontinho. E já vou arrematar. Então, só passei mesmo uma linhazinha ao redor, olha, para dividir, então, um focinho. Um pedacinho pro lado, um pedacinho pro outro lado, tá? E eu vou prender aí. Então, eu vou segurar aqui e eu vou prender ao redor. Costurando. Então, eu vou pegar aqui, vou entrar na cabecinha, no focinho. Cabecinha, focinho. E vou fazendo isso, tá? A volta toda e vou prendendo esse focinho aqui. Cabecinha, focinho. Então, prendi, tá? Costurei aí a volta toda, vou arrematar. Bom, gente, eu tinha um pedacinho de plush aí, tá? Então, eu vou utilizar o pedacinho de plush. Mas, vocês podem utilizar malha, o tecido de algodão mesmo, o que vocês tiverem, tá? Aí, para cortar o narizinho, por quê? A gente aproveita, né, os retalhinhos que a gente tem em casa. Aí, como eu tinha o plush, eu acho que o plush fica bonitinho, meu narizinho, vou fazer de plush. Bom, gente, eu vou fazer um alinhavo aqui em volta dessa rodelinha. E aqui dentro, eu vou colocar enchimento, tá? Vou empurrando e vou puxando a linha. Aí, o meu enchimento, ele vai ficando lá dentro. Dessa maneira, olha só. E agora, aqui, eu dou uns pontos, né, para não escapar. E vou colocar aqui no meu leãozinho, olha só. Pegando também, né, na cabecinha, no narizinho. Vou fazer a volta toda aí, prendendo. Pode ser colado também, com cola quente, tá? Com cola universal. Eu prefiro... Costurar, já estamos aqui com a linha na mão, né, gente? Então, já vou na costura. Então, já arrematei. Agora, gente, eu vou deixar as orelhinhas para eu colocar depois, porque eu vou ensinar antes vocês fazerem a juba do nosso leãozinho, tá? Então, eu vou deixar aqui reservadinho todas essas peças. Vou trazer pra cá, então, a malha pra gente fazer a juba. Para a juba do leão, nós vamos cortar um pedacinho de malha, tá? Então, eu já cortei aqui o meu pedacinho. Olha, ele tem... Ele tem 19 centímetros por 45, tá? Esse meu aqui dá certinho no... Em volta do pescoço, de toda a cabecinha, né, do nosso leão. Bom, gente, eu vou cortar aqui o cantinho. Que é a parte tubular, né, da malha, que fica fechada. E eu vou cortar tudo em tirinhas, olha só. Não precisa ser tirinhas tão finas. E eu vou cortar até lá. Para dar um charme aqui no visual, eu vou jogar uma tirinha dessa cor aqui, desse ocre, tá? É um amarelo, assim, diferente, né? Mostarda. Esse é o tom, tá? Esse tom de mostarda. Só que eu vou fazer... Então, eu vou fazer duplo, como eu fiz aqui, né? Porque aqui vocês viram, né? Ficaram quatro. Aqui eu vou fazer só com dois, tá? Então, eu vou cortar desse mesmo tamanho que... Que a gente fez esse daqui. Mas, eu só vou ter um... Um tecido duplo. E não duas vezes, né? Como fizemos aqui. Porque aqui nós dobramos. E eu vou também cortar esse aqui inteiro. E vou fazer isso, então, toda a extensão dos dois, tá? Bom, gente, então, eu vou começar prendendo essa cor aqui, tá? Bom, olha, vocês têm que prestar bem atenção aqui, olha, na hora da colocação, tá? Bom, gente, nós vamos jogar essa jubinha para o lado da frente do leãozinho. Olha só. Tá? Vai jogar pra lá, pra frente. Então, nós vamos começar a nossa costura aqui. Então, prendendo aqui. Então, eu vou prender aqui a volta toda, tá? Só assim, entrando e saindo aqui em cima da costura, aproximadamente. Ótimo. 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 Tchau, tchau. Bom, agora eu vou colocar um marrom, tá? Bom, agora, gente, eu vou pegar, então, eu vou fazer essa colocação, tá? Então, pra gente ver o resultado aí, como vai ficar. E também para dar o acabamento, né? Porque essa parte, ela está dobrada, então, ela tem aí um acabamento, não é? Então, eu vou começar por aqui. Essa parte, ela é mais difícil da gente colocar, porque ela é bem grossa. E o que vocês podem fazer é colocar uns alfinetinhos assim, olha. E aí, vocês já vão posicionando aqui no local, tá? E vamos, então, prender a jubinha aqui. Então, eu prendo assim, olha, dessa maneira, para também ficar mais fácil, né? E aí, vocês já vão posicionar aqui no local. Então, aqui a minha linha acabou, né, gente? Eu vou, então, continuar, né? Bom, então, gente, olha só, eu terminei a colocação aqui da juba, né? Eu prendi, então, um marrom. Bom, agora, gente, nós vamos cortar, tá? Um pedacinho, porque eu achei que ficou um pouco comprido o meu, tá? Então, se vocês gostarem assim, aí, vocês deixam. Senão, vocês podem, olha, dar uma diminuída. Olha só, eu dei uma cortadinha, tá? E vou cortar aqui, olha, a volta inteira. Bom, agora, gente, eu vou colocar as orelhinhas, tá? Então, ainda falta a gente colocar as orelhinhas que a gente já encheu, tá? Então, eu vou pegar aqui a orelhinha, olha só, eu vou virar, tipo, uma barrinha, assim, pra dentro, olha. Eu vou fazer uma linhava ao redor e vou fechar aqui para fazer a colocação lá, puxando, olha. Agora, eu dou uns pontinhos, olha, fica meio franzidinho, assim, fica bem bonitinho, tá? E eu vou colocar aqui, então, as orelhinhas dele. Eu vou colocar, olha, do lado de trás aqui da jubinha, olha só. Vou jogar, olha, a jubinha pra frente. Vou posicionar aqui, olha, meio de lado, tá? Olha só. Porque a orelhinha fica uma de cada lado, né? E vou costurar aqui nessa diagonal. Jogo todo o cabelinho pra frente. E vou pegando, né? Vou pegando na orelhinha e no cabelinho aqui, na cabecinha de preferência, tá? Tá? Vou fazer mais uma volta aqui, dando um reforço. E agora, eu vou jogar o cabelinho pra frente, pra olhar direitinho pra colocar o outro, né? E vou repetir agora todo o processo com a outra orelhinha. E agora, aqui, gente, na hora de posicionar, então, a gente tem que olhar direitinho onde a gente colocou a outra orelhinha, pra essa ficar simétrica. Olha só. Tá? Então, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou dar mais uma cortada aqui, olha. Por causa dos olhinhos dele, né? Que tem que ficar aqui aparente. Então, eu dou uma diminuidinha aqui nessa partezinha aqui de cima, tá? E agora, eu vou fazer aqui, então, a pinturinha. Então, com o rosa chá, o meu pincel 803 traz quatro, broxura, grossinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um esfumaciamentozinho. Então, eu molhei ali na tinta e dei uma limpada, né? Que aí, eu dou uma esfumaciada aqui, olha. Nessa partezinha que é a parte do focinho. Nessa partezinha que é a parte do focinho. Com o preto, tinta preta, acrilex, tecido. Então, eu vou fazer os olhinhos. Vou utilizar o meu pincel pelo de Marta, número 00. Vocês também podem utilizar, vou mostrar pra vocês. Eu tenho um pincel aqui, gente, ó. É um pincel, olha, número 18, 20266. Esse pincel, gente, ele veio comprido, tá? Eu cortei e ele ficou assim, redondinho. Então, ele é muito bom pra fazer olhinhos, olha só. Então, a gente bolha assim, só a pontinha ali cortada na tinta e faz só... A gente só encosta assim, olha. Já faz uma bolinha. Fica como pinta bolinhas, né? Que a gente compra aí nas lojas de armarinhos, nas lojas de artesanato, em geral. E com o pincel fininho, pelo de Marta, eu vou fazer umas pintinhas. Eu vou fazer marrom, tá? E com o pincel fininho, tá? E com a tinta branca, gente, eu vou fazer uma pintinha ali nos olhinhos, olha só. Pincel pelo de Marta, fininho. E eu vou fazer, olha. Uma pintinha ali nos olhinhos, tá? Aqui, gente, olha só. Nessa parte interna aqui das orelhinhas, também eu vou... Também eu vou fazer, gente, um esfumaciado, tá? Com o rosa chá. Então, eu vou molhar ali, vou limpar. E eu vou fazer aqui, olha, dentro aqui da... No meio aqui da orelhinha, olha, um esfumaciado também. Até bem forte, tá? Pra dar um ar de... De que a orelhinha é afundadinha no meio, né? É um detalhe. Tá? Com um pedacinho de feltro vermelho, eu vou cortar ele assim, olha, arredondadinho. Fazendo como o formato de uma linguinha. Para eu colocar aqui, olha, no nosso leãozinho. Aqui por baixo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar a cola quente. Vou passar aqui, olha, um pouquinho de cola. E vou entrar aqui por baixo, olha, e vou colar aqui. Então, já vai dar um charme aí no nosso leãozinho. Bom, então, gente, essa partezinha, nós vamos reservar, tá? Essa parte aqui, aonde tem o... Essa partezinha, né, da rendinha. Eu vou dar uma franzidinha. Então, só um alinhavozinho e puxar, tá? Então, eu vou dar uma arrumadinha aqui, olha. No franzidinho. E arremato aqui, deixando a mãozinha de fora. Faço o mesmo do outro lado. Prontinho, tá? Agora, eu vou pegar aqui, novamente, a nossa parte do... Da onde fica, né? As fraldas aqui, o porta-fraudas. Gente, eu vou fazer... Aqui, olha, eu vou costurar, tá? Eu vou mostrar pra vocês, nós vamos colocar uma... Uma linha na agulha, não muito pequena, tá? E nós vamos fazer uma alinhava a volta toda. Então, juntando todas as partes, tá? Eu vou começar daqui, tá? Da pontinha. Então, eu vou, olha, fazendo aqui um alinhavo. Então, olha só. Comecei, então, aqui do meio, né? Na parte do meio. E agora, gente, eu vou unir com esta outra parte aqui, olha. Que nós fizemos aquela abertura. Né? Então, eu vou continuar meu alinhavo pra cá, olha. Então, eu já vou aqui, eu já vou unir... Essa parte aqui. E vou continuar meu alinhavo aqui, essa parte toda. Vendo, olha, a parte de trás é grande e inteira. Cheguei aqui, vou unir aqui também. E aí E vou unir com essa daqui. E a gente, então, vai puxar aqui, mas a gente não vai fechar aqui, tá? Totalmente. A gente vai deixar assim... Um pouquinho aberto, né? Então, aqui a gente já vai dar um ponto. E vou arrematar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, dei uma ajeitadinha ali no meu franzido. E agora, gente, nós vamos fazer a colocação do bracinho, né? Então, por isso que tem esses dois furinhos aqui, que é pra gente entrar aqui. E fazer a colocação. Então, a gente vai olhar bem a distância, né? Se ela está certinha. E vamos prender aqui no meio, tá? Dando uns pontinhos. Tchau. 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 Então, prendi os bracinhos aqui, tá? Bom, gente, a cabecinha do leãozinho, ela vai ficar aqui, né? Então, eu vou medir aqui direitinho, porque eu vou colocar também uma gravatinha, né? Mas, eu vou deixar pra colocar a gravata no final. Então, aqui, gente, nós vamos, então, colar a cabecinha na parte da frente e vamos costurar pela parte de trás, tá? Eu vou dar uma fechadinha aqui, onde a gente abriu, para eu passar minha cola quente aqui, tá? Então, eu vou só dar uns pontinhos. E agora, eu vou passar aqui... A cola quente, para eu fazer a colocação aqui, tá? Olha só. Eu vou segurar um pouquinho, tá? Pra cola assentar bem aqui. E agora, eu vou costurar aqui também, tá? Para prender bem aqui essa cola, tá? E como ele é pesado, né? Então, é bom a gente também costurar. Então, eu vou pegar aqui, na cabecinha e lá, no tecido do porta-fraudas. E aí Então, eu vou dando uma boa reforçada aqui na cabecinha. Aqui, olha, na parte da frente, eu também dou uma boa reforçada, tá? Então, a cabecinha está colocadinha, tá? Aí, eu pensei em colocar uma gravata, gente. Achei que ia ficar bacana. Lembra? A gente fez lá na máquina. Até eu tinha feito um pouco grande, depois eu diminuí. Então, eu vou fazer um franzidinho aqui no meio. Eu tô pensando... Eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. Só um pouquinho dos dois lados. Para ela ficar, assim, um pouco mais firme. Vou achar aqui o meio. Entro aqui com a agulha e faço aqui, olha, um franzidinho. Um alinhavo para franzir. Volto, né? Eu vou entrar aqui, que aqui eu vou colocar um detalhe, tá? Eu escolhi um botãozinho que eu vou colocar aqui no meio para dar um charme aqui na minha gravatinha, tá? Então, eu vou colocar aqui no meio. E vou prender ela aqui. E vou prender ela aqui. Eu não prendo ela muito encostada no leãozinho, porque tem a jubinha, né? Que vai esconder daí parte da gravata, né? Então, eu coloco ela um pouquinho para baixo. Bom, eu também escolhi, gente, uma coroinha prateada para colocar na cabecinha dele, tá? Eu vou colar ela ali com o copo quente, tá? Vou pegar aqui a minha cola. Então, eu vou passar a cola, olha só, na parte aqui de baixo. Pode ser de feltro, pode ser de qualquer outro material, tá? Eu também vou dar uns pontinhos para garantir, tá? Aqui atrás. E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu coloco coroa, né? Nos bichinhos, eu sempre coloco assim, meio tortinho, tá? Marquei o leãozinho. Já fiz leãozinho também para decoração de quarto, decoração de festas. Usando esse tipo de coroinha, pode ser coroinha de feltro, passado glitter, pode ser só o feltro mesmo. Tem feltros hoje em dia com cores diferentes. Então, pessoal, ficou assim, tá? Eu vou ajeitar aqui para vocês verem. Gente, aqui atrás da cabecinha, eu vou também costurar uma fitinha para poder pendurar, tá? Então, eu vou deixar assim, um tanto, que é para a pessoa escolher o tanto que ela vai querer, a altura, né? Que ela precisa. Então, eu costumo deixar um tanto de fita, assim, razoável, né? Aqui atrás, para ela poder depois, então, estar pendurando, né? Esse porta-fraudas. Então, eu dobro aqui. E costuro aqui no meinho da cabecinha dele. Para não ficar essa imperfeiçãozinha, eu pego um pedacinho de feltro, gente, corto uma rodelinha. Passa um pouquinho de cola quente. E coloco aqui. Aí, fica um bom acabamento, a fitinha fica mais segura, tá? Para pendurar na parede. Bom, pessoal, então, olha só, finalizamos aqui o nosso trabalhinho. Eu espero que vocês, então, tenham gostado aí dessa ideia que eu tive, até para colocar as fraldas aqui no meu ateliê. E que seja útil aí para vocês, então, estarem fazendo essa peça para vender, que eu acho que é uma coisa bem bacana e bem útil para a mamãe. Então, pessoal, até a próxima aula. Beijos para vocês! E até a próxima aula.